Oi! Eu sou a Milo! E esse é o meu pet mágico Morpho! E ele pode formar em tudo que eu quiser! Morpho! Morph em um grande tiranossauro Rex! Uau, Morpho! Nossa, que rugido alto! Vamos, Morpho! Acorda! Sorvete! Oi, senhor sorveteiro! Você pode tocar sua música do sorvete para o Morpho? É claro! Sorvete! Um pra você! Agora, precisamos encontrar o pet mágico que te fez dormir, Morpho! Será que você pode me emprestar o seu toca-fitas um pouquinho, senhor sorveteiro? Mas é claro! Obrigada! Olha, Morpho! Metade da cidade está dormindo! Aposto que foi o pet mágico! Isso não parece nada seguro! Precisamos parar aquela furadeira, Morpho, agora! Prontinho! Vamos continuar! Está pronto, Maximilien! Não, Max! O que você está fazendo? Socorro! Alguém me ajude! Ah, não! Morpho! Morpho agora em um elefante também! E jogue bastante água no rosto dele! Ufa! Obrigado, Mila e Morpho! Agora, vamos continuar procurando! Morpho! Morpho em um avião! Olha lá, Morpho! Ah, eu acho que ele está tentando encontrar um lugar para dormir! Ah, não! Morpho! Acorde! Ah, eu sei o que fazer! Sorvete! Ufa! Morpho! Morpho em uma cama voadora! Ah! Dessa vez, o pet mágico virá até nós! Ele só quer um lugar para poder dormir! Olha lá, Morpho! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri